O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a Deus, Senhor. Senhor, naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a região e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas nas margens do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse Simão, disse a Simão, avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção a tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apaiaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram e fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos seus companheiros, por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as redes para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. E lhes deixaram.